Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Você já meditou no Salmo 112? A felicidade de quem teme a Deus é o título. E diz assim, Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele não teme mais notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo até que veja-se cumprir seu desejo sobre os adversários. Distribuiu livremente aos necessitados. Sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso. Ranja os dentes e se consome. Mas o desejo dos ímpios será frustrado. Amém? Que lindo salmo! Não é verdade? E eu deixo esse salmo para vocês meditarem hoje. Um abraço. Fiquem com Deus. Sejam muito felizes em Deus. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau! 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 Tchau!